Muitas mulheres chegam até mim dizendo que tem várias peças encalhadas no guarda-roupa, mas que não conseguem usar. Se você está dentro desse grupo de mulheres, pode ser que você não esteja sabendo fazer a combinação certa, as combinações entre as peças. Não basta ter várias peças no guarda-roupa, você precisa aprender a combiná-las. Então veja só o que a minha aluna Rosana diz sobre essa experiência. Esse colete eu não consegui abrir mão dele porque ele eu usava muito com as roupas extremamente sociais. Mas eu gostava dele e eu não estava conseguindo usar. Com o seu curso, eu consegui usá-lo de uma forma mais descontraída e assim, eu estou usando muito ele. O blender cinza que eu tinha, estava encalhado, eu não sabia o que é que tinha que eu não gostava nele. Eram os botões que ele tinha que eu não gostava. Aí eu troquei os botões. E fez toda a diferença? Fez toda a diferença, Marina. E eu falei assim, gente, como abre a mente? Tudo que você vai orientando, você não falou para mim, Rosana, é o seu blazer que está com os botões errados. Mas você vai abrindo a mente, ensinando detalhes de acessórios, detalhes de combinações. Então você olha e começa a abrir a sua mente em todos os sentidos. E aí